Oi gente eu vou arrancar um pé de mandioca com corda que a mandioca cresceu tanto criou uma estrutura tão grande que eu tenho que arrancar ele com corda ah velho que gente vai arrancar com corda vou mostrar para vocês vou pegar uma corda aqui vou mostrar para vocês aqui vou pegá-la no carro lá tá eu vou mostrar fica calma aí cara vou mostrar como é que vocês arrancam com a arranca mandioca pé de mandioca na corda na leva ou o macaco de baiano tá vou mostrar para vocês aí vou aqui a corda peguei a corda agora vou mostrar para vocês tá como é que se arranca daqui a pouco eu vou encher a piscina para tomar banho aqui ó ó a banana ó tem que ver aonde está passando para me meter o cacete nesse cachorro vem vem o canal que é seco olha o canalzinho aqui e eu não tenho vergonha mesmo esse negócio é o grubo é o grubo olha lá eu vou mostrar para vocês como é que se arranca mandioca está na leva tá tá esse pé mandioca aqui não consegue arrancar é muito 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 grosso tá e o tronco dele é muito pesado é muito pesado então o que que você tem que você tem que arrancar ele na leva ah velho como é que você arranca na leva vou mostrar para vocês porque não tem não tem como você arrancar ele na bordomia na bordomia ah meu velho arranca na bordomia não eu vou arrancar na bordomia tá aqui ó usando a tecnologia né do nosso força bunda lá na traseira para arrancar mandioca tá ó primeiro eu vou cavar na mão não arranca não rapaz olha dá 3 metros de altura ó tem um pedrão aqui rapaz e essa pedra é até ouro tá olha o tamanho da pedra entendeu não sei isso aqui ó olha olha você pega aqui porque a adicona levinha ó vamos ver se vai arrancar se deu o vexando olha será que arranca? não mas abre não não sei que ia dar certo essa primeira aqui é muito pesado a cor quase estourou a cor a cor quase estourou cara a cor quase estourou cara o fio fora é vamos ver se agora vai dar certo e a mandioca tem que tem que ter arrancado assim senão não arranca não então é fica aqui velho fica aqui velho é 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 adora tem muita mandioca aqui é quando tem muita mandioca grande aí acontece isso mesmo olha láõe da mandioca ó muito bom do ar, a terra é muito fofa aqui aí, olha como é que tem mandioca, olha não tem como sair, tem que arrancar os pedaços tem muita mandioca, olha que tem mandioca, olha olha vamos colocar o calcio baiano, essa mandioca eu acho que essa leva aqui não vai levar não se quiser comer mandioca se quiser comer mandioca, sim fica bem, tá vendo, tá vendo a mandioca ficou morto em pé ainda nossa, olha que bonita que bonita bonita a mandioca aí sim coisa boa boa abaixa o botão aqui arara, verdade? é arara? não? essa aqui é arara, né? ou não? arara, verdade? é arara? não? não tem direito não tem direito não tem direito daete queua né? outro Aqui, ó Rapaz, deu uma zebra aqui, cara Mas consegui arrancar Consegui arrancar Ficou muito no pé, tá? Olha o tamanho, olha Como é que o cara vai arrancar, der 20 quilos de mandioca? Muito de mandioca, hein? Olha o tamanho dela Imagine bem Não tem como você arrancar Assim, no funho Tá? Muito grande, muito fixosa, tá? Deixar esse pau aqui Pra continuar Vou caçar o pacão pra cortar Caçar o pônei Olha bem Imagina bem Agora a gente tira a rama Coloca, bateu um pouco de sol Agora eu vou pegar a mandioca Dessa rama aqui, ó Pegar a rama aqui, ó Ó, você vê bem Agora eu faço aqui Coloca no sol Pra aprantar Tá? Se não Isso tudo vai aprantar Tá? Tá de novo, né? Tá, ok? Agora tem que cavar Porque é o resto, hein? Olha o tamanho, ó Que lindo Bonito, hein? Vê o tamanho dela E essa mandioca é nova, hein, velho Não é muito velha, não Não sei mesmo É a mandioca É Aqui, ó Olha, gente, ó Vê, rebeu, o tamanho dela Olha A mandioca A mulher que tá querendo uma mandioca Que bonita, hein? Deixa eu ver, bem Nossa Lindo Dá gosto Tem pronta, corre Muito bom 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 Ih, vai, vai, vai Vai, vai, vai Baixa, não Nem é colo Não, não Não, não Agora não Tá ligando Se a água Ixi A água tá ligando Se a água